E aí amigos do canal tudo bem com vocês esses dias tivemos aí uma grande tempestade solar ou geomagnética e aí um dos nossos amigos inscritos do canal perguntou tá se você ficou sabendo aí sobre as interferências causadas por a tempestade solar interferências inversores desarmando na produção fotovoltaica dando aí surto na produção e aí a gente vai trazer essas respostas para os amigos inscritos no canal agora porém te peço se inscreve no canal ativa o Sininho para quando o vídeo subir receber as notificações e participar do salvo com a galera gostando aí da galeria de nossas vídeo aula sobre energia solar off-grid tá com like taca 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 o like para que o canal continue trazendo aí aulas e conteúdos gratuitos para os amigos montarem seu sistema tirarem dúvida e muito mais agora vamos responder essas questões aí do amigo quanto a tempestade solar ou tempestade geomagnética vejam pessoal é normal aí que sempre ocorra tempestade solar pelas erupções que ocorrem aí na superfície do sol e outras variações ali naquela atmosfera pois é esse fenômeno ocorre de forma muito intensa a cada 11 anos a cada mais ou menos 11 anos quando ocorre aí a inversão dos polos do sol isso mesmo a inversão magnética ali dos polos do sol quando ocorrer esse fenômeno aí vem uma tempestade solar ou geomagnética de uma intensidade muito maior e não tem um parâmetro às vezes uma que ocorra aí não na nessa época não é na mesma intensidade que vai ocorrer na próxima inversão de polos lá no sol tem essa variação aí que pode ser muito mais forte não tem regra e já tivemos aí eventos muito sérios que a gente vai listar para vocês já já porém quando não ocorre com essa intensidade absurda dos eventos que nós vamos citar ela traz aí pequenas flutuações na rede elétrica e ela interfere aí mais no sistema de transmissão de rádio de localização como GPS que trabalha aí praticamente com essa transmissão eletromagnética que interferindo diretamente pelo essa forte tempestade geomagnética que chega do sol e aí as redes físicas tem essa pequena flutuação que podem ocorrer pequenos danos porém já existiu eventos bem intensos dessa tempestade solar que causaram vários danos um dos exemplos foi ocorreu em 1989 em quebec no Canadá onde teve aí blackout que ficaram várias cidades fora sem rede da energia elétrica local por causa de interferência direto na rede pela intensidade eletromagnética nem falo das rádios que ficaram fora do ar e todo o sistema aí de transmissão eletromagnética que exatamente são essas transmissões de rádio ficaram totalmente inoperantes com o evento de em 1989 e teve um evento ainda mais extremo que foi o evento de 1959 chamada evento de Carrington onde a interferência eletromagnética foi tão severa que ocorreu até interrupção das linhas dos telégrafos causando choque elétrico nos operadores que estavam conectados as máquinas naquele momento os operadores lá passando as mensagens via telégrafo fazendo a codificação e nesse momento onde teve aquela descarga eletromagnética promovida aí da tempestade solar tempestade geomagnética sofreram sofreram descargas pontas elétricas dessa rede que absorveu essa onda eletromagnética transformando em corrente e devolvendo aí descargas para as pontas dessa ligação ou seja os operadores aí de telégrafo esse evento mais extremo foi o de 1959 então hoje os eventos mais recentes foram leves foram simples porém já teve sim vários eventos aqui no planeta terra onde a interferência foi de uma forma tão absurda tão forte a bruta que causaram esses grandes problemas Blackout choque elétrico em operadores então se a gente for vítima aí desse fenômeno natural que ocorre de tempos em tempos na proporção que ocorreu lá atrás em 1989 1959 sim poderemos ter dano aí a aparelho ligado na rede física da eletricidade porém também nas nossas redes montadas a interferência eletromagnética ela não escolhe a rede até porque nós formamos laços de placa assunto para outra aula mas as nossas placas dependendo da forma que é associado era que um laço uma bobina ela é um indutor e dependendo da quantidade de interferência eletromagnética essa esse laço esse indutor pode receber sim descargas para o nosso sistema não é o caso dessa recente ocorrida agora dia 21 de julho que foi alertado aí pela NASA a NASA já fez o alerta porém a intensidade dela provocou apenas meras interferências ou pequenas paralisações no sistema de GPS de localização aí e algumas transmissões de satélite interferências em transmissões de rádio não foi o caso agora viu amigo mas sim essas interferências aí vindas do espaço as tempestades solares as tempestades solares interfere sim na rede elétrica aqui da gente beleza chegou chegou meu povo tem medo da tempestade solar agora não e vamos torcer para que não venha naquelas intensidades de antigamente sei que uma hora outra pode ocorrer mas por enquanto vamos ficar tranquilo e vamos ver quem foi os seis hoje são seis 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 primeiro que chegar ali jeito nem fogo no meio da mata e pá sacaram o like pá pedir o salve e garantir o seu salve não é dupla olha a dupla aqui ó de olho aqui ó é e tonha quem é a dupla que fica de olho aqui hum vamos lá nossos amigos marreca lá da Bahia esqueceu a cidade também que a memória do homem tá demais grande abraço ao meu amigo primeirão ali com uma regra chegou ali cheio voando de marroméio tá nosso amigo isso lá de Rio Claro São Paulo Rio Claro de São São Paulo grande abraço ao nosso amigo Wilson Osmar Luzquinho Gonçalves de Viana no Espírito Santo grande abraço amigo hein nossa amiga a Wilson Diogo Corrêa Lumenau Santa Catarina nosso amigo Jorge Gilberto Gilberto é Jorge Gilberto entendeu salve disse também tá assim eu quero salvo para meu filho João Guilherme grande abraço aí grande salva nosso amigo Jorge Gilberto e ao filho João Guilherme grande abraço aí João Guilherme lá do Rio de Janeiro os homens estão falando e nosso amigo Tiago não mexer que ele está assim manda um salvo para mim e para minha esposa Fisciane Fisciane e Tiago grande abraço aí um salve para vocês e eu só não lembro seu amigo disse a cidade ou estado eu não venho não no comentário mas comenta aí diz que a gente comenta aí no próximo vídeo e lá